E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Warriors Orochi 4 E acredito que falta só mais uma missão pra gente terminar o capítulo 2, vamos lá galera Capítulo 2, Brutal Enemies Iyasa Tokugawa tá sobre ataque de Daki e Lubu Com o objetivo de resgatá-lo desses dois fodidos aí Naotor ali se joga na ação, vambora galera Naotor é a mãe do Nagamasa Bora A Naotora tem um bracelete também Beleza Naotora殿 Ah, não é Agora eu pensei que você assiste no mundo do mundo da igreja E aí? Mano, a gente vai lutar com o Lubu, galera. Vambora. Vencer sem que a vida do Tokugawa abaixe pra menos de 50%. Derrotar a Lulink em 8 minutos e derrotar todos os oficiais em 15 minutos. Caramba. Todos os oficiais encapetados em 15 minutos. Vambora. Derrote Lubu e Daki. Simbora. Já matei todo mundo. Vou jogar um pouquinho com a Nautora que eu gosto muito dos ataques dela. Eu comprei uns combos pra ela, galera. Ela tá muito mais forte agora. Eu tenho investido em alguns personagens. Vai tomar. Vem aqui. Toma. Morreu. Caramba, mano. Ela é muito boa. Quando você investe nos combos do personagem, eles começam a dar um dano muito alto. Esse inimigo aqui eu me lembro. Esse Honra. Esse nome dele eu me lembro. Vamos lá derrotar a filha do Lubu. Falta pouquinho. Toma! Esses personagens aqui eu ainda não joguei, galera. Eu tô testando eles. Esses personagens rapidinhos não são meu estilo de jogo. Jogar com personagem rapidinho não é meu estilo de gameplay. A Naotora não é tão rapidinha, ela é... Ela tem um combinho dela maneirinho, mas... Ela não é um personagem rapidinho. Vamos usar a Ginkidama aqui. Ginkidama é OP, galera. Putz, esse personagem e o Shu tem o mesmo ataque. Essa voadora. Eles tão usando as botas de Hermes, por isso que eles podem voar e fazer essa voadorazinha. É muito legal, mano. Chegou o inimigo aqui, vamos usar o Rage. Barremos todo mundo já. Bum! Eu me esqueci que os combos do Shu, eles são combos que empurram o cara e barrem o maluco. E aí O que é isso? Caramba, que dificuldade de matar esse cara, mano. O cara não queria morrer, galera. O cara se recusou a morrer. Ué, por que eu não tô chegando do outro lado? Vamos avançar um pouquinho pra gente chegar do outro lado e matar... A filha do Lobu. Galera, quem estiver assistindo o vídeo, mete aquele likezão, hein? E não pulem as propagandas. Eu sei que muitos de vocês vão falar, ah, tá de palhaçada, mano? Eu pulo todas. Mas toda vez que vocês não pulam os atos, vocês ajudam pra caramba o canal, mano. Então pensem nisso aí, ó. Vou deixar um dever de casa pros meus inscritos aí, ó. Não pulem as propagandas. Vamos lá, tamo quase chegando, mano. A gente tem dois minutos pra matar a filha do Lobu. Hum, mas eu vou dar um especialzão aqui. Sai, para de me bater. Quase morreu. Vai tomar Genkidama agora. Toma, morreu. Acabou. Isso, pede desculpa teu pai. Titi Ue, né? Eu sei falar japonês um pouquinho, filha da puta. Se você conseguir. Tentando ou não. Ou não, é? Não, é? É. É. Ah, é. Ah, é? 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 Ah. Ah, é? Vamos pular aqui embaixo. Não dá pra pular, mano. 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 Ele tá de sacanagem. É, o velho vai ficar com a arma ruim mesmo. Não tem problema. Vambora, galera. Dragão de um olho só e o Gênio. Eu tenho um olho só e o Gênio. Mas o inimigo tem um inimigo. É uma vez. Eu tenho um inimigo. Derrotar 150 inimigos usando o Muzou. Derrotar 200 usando magia. E derrotar 11 oficiais em 10 minutos. É possível. Vambora. Derrotar a Masamunidata e Simaí. Do meu irmão. A mambo está completamente 정uda. Ouding. Vai fazer uma escala. Não tem esquecimento. Mon kiwi não se odeia. Como você tem已經. E eu dou o campeonato na mata perto. Vamos. Piori. Eu tiver queCI. Certruir! B. Nós irem evitar. A essa visão dificuldade ficou ideal. Especialzão! 113 Agora ele usa vento, fogo e terra O Takeda Shingen ele usa os 4 elementos, legal Caralho, ele ficou bufado a arma dele? Pera, ficou bufado mesmo? O Takeda Shingen devia usar todos os itens pra atacar, não apenas esse aqui Já que ele usa todos os elementos, sei lá Genkidama Pronto, quase matei os 150 que precisava, mano É muito inimigo, galera Boneco bom é outro nível, galera Pera, o que que é Unique Magic? Porque o jogo não quer... Não entendi o que que é Unique Magic, galera O jogo não quer contar que eu matei... Pera aí Derrotar 200 inimigos usando Unique Magic Será que é um especial com magia? É... O que que é Unique Magic? Tipo isso aqui É isso, mano É um especialzão com magia Vamos usar de novo aqui Junta geral aqui pra tomar Fogo Fogo Infelizmente só deu... Só deu 70 por enquanto, mano Pronto Pronto, vambora Vamos juntar o máximo de inimigo que puder A gente faz um especialzão foda aqui Ae, 133 Ok, quase que não saiu Vambora Vou usar Genkidama aqui Ae? Fogo O que é um Ae? Quebra Pendio Adivar Quebra Júlio O que é um Ae? Iitando É Verão O que é um Ae? Ae, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Genkidama Não pode parar um segundo Parou um segundo Perde o combo aqui Agora eu fiquei sem magia, droga Agora eu preciso matar o máximo de inimigos possíveis Para recuperar magia Para recuperar magia O que é isso? Não sobrou ninguém, eu acho GG, agora é só seguir Quando o grupo é bom, galera Não tem muito o que pensar Ele só sai batendo em todo mundo que acaba Então, o grupo é bom, galera E o grupo é bom, galera E o grupo é bom, galera Putz, surgiu mais inimigo, mano E o grupo é bom, galera E o grupo é bom, galera E aí Os personagens não param de falar, mano. O diálogo tá com menos solto aqui nessa parte aqui. Já fiz todas as missões, galera. Acho que é só ruxar pro chefão. O Takeda Shingen era tão bom no War of Zoroche 3. Ele também parece ser muito bom aqui. Já tá cheio de inimigo aqui, não tá? Olha o Guanyu. Tá aqui, mano. Especialzão! Não sei se eu vou direto pra cá, acho que eu vou direto pra cá. Vou cair na porrada com todo mundo, mano. Nossa senhora, vou cair na porrada aqui. Matar todo mundo! Morreu todo mundo, velho! Mano, que boneco roubado, mano. Esse especial do Nobuyuki Sanada é muito roubado, cara. Mano, que boneco roubado. 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 Benkidama Acabou Não acabou Simaí tá vivo Cadê o Mazamune Data? Morreu Já era mano, deu tempo Mazamune Mazamune e Simaí morreram, não deu tempo galera Esse Gampin tá muito bom aqui nesse jogo aqui Ele era ruimzinho no War Zoroche 3 O único que prestava de verdade era o Goynu Os filhos dele eram tudo ruim Agora aqui ele tá bom Essa Yueying também não era muito boa não É, o Mazamune foi forçado pelo Nobunaga a obedecer Essa mulher eu nem sei quem é mano Aham, Mazamune Data Ele era o dragão de um olho só O Simaí era o estrategista fodão Então é o dragão e o estrategista né Simbora mano Hum, ganhou galera Aí sim, a gente já sabe que a gente vai jogar no modo Gauntlet ou Infinity desse jogo né Chega de boneco pelo amor de Deus Ranking S Vamos ver as armas Nossa, vieram armas boas né Vai embora Hum Vai embora Desfaz Bora, vai embora Desfaz Nossa, vieram armas muito boas aqui cara Olha isso Desfaz 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 Fica com essa daqui de 26 de dano que eu não sei se é boa E é isso Desfaz isso daqui E a gente ganhou um cavalo aparentemente Aparentemente a gente ganhou um cavalo galera Vamos ver se vai ter algum diálogo Desfaz Semis23 Masa Creando Eu 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 Ok, agora o Olimpo vai bater na gente Ok, capítulo 2 ainda não acabou E bom galera, vou encerrar por aqui mano A gente liberou um Warrior Training Que a gente pode mandar os caras pra treinar, olha só Vamos ver aqui, quem a gente manda Pegar um cara que tá nível 1, que seja maneiro Guan Yu Zhang Fei e Liu Bei Pronto Vai lá, departe Pronto, 3 batalhas até que eles treinem galera Tomara que a próxima missão não tenha que usar eles mano Senão eu vou ter que, senão eu vou ter que Não, não vai ter que usar nenhum deles Bom galera, obrigado por terem assistido mano Vou encerrar por aqui Esse foi o Warriors Orochi 3, 4 Nossa, quase que eu falei Warriors Orochi 3 hein Warriors Orochi 4 Capítulo 2 é enorme mano Até agora não acabou galera E a gente se vê no próximo vídeo beleza Tchau, não pulem os hades hein As propagandas do canal Não pulem Falou Tchau, não pulem os hades hein Vamos ver Tchau Tchau Tchau